Depois de quase uma semana de cerco policial, presta atenção, depois de quase uma semana de cerco policial, mas cerco, finalmente foi preso, gente, foi preso o suspeito do crime bárbaro lá de Buenópolis. O homem que confessou pra nossa equipe ter estuprado e matado a menina Rayane de apenas 10 anos, foi capturado por populares e por pouco, ele não foi linchado. A nossa equipe acompanhou a chegada do assassino à cidade de Curvelo, onde ele está preso e os detalhes, a TV Alterosa, o Alterosa Alerta, a equipe de jornalismo da TV Alterosa, te mostra agora com exclusividade. É alerta na sua tela. Tão logo souberam que Jairo seria trazido aqui para a delegacia de Curvelo, os primeiros moradores começaram, olha, a se movimentar na entrada da delegacia. A gente observa aqui uma grande movimentação, nós estamos na segunda delegacia regional da cidade de Curvelo, para onde Jairo, que agora é um assassino, confesso, foi trazido pela polícia militar, logo após ser preso na zona rural, próximo à cidade de Engenheiro Dolabela. As pessoas estão aqui, olha, estão inflamadas, já começam a gritar aqui, começam a dizer palavras aqui. Vocês vieram aqui por causa dessa comoção popular. Nós estamos aqui desde 11 horas esperando, porque esse assassino vagabundo sem coração mata uma menina tão pequena, fazer isso com a menina, estão aqui. A movimentação foi muito grande. Ele merece a morte. Ele é muito sem fazer, vagabundo, ele não tem coração. Para ele tem que ser só a morte. A praça foi muito maior, o povo pegou lá, juntou todo mundo, e aqui deveria trazer ele aqui um pouco, aqui fora, aqui. Olha, essa é a sensação que a gente observa aqui na porta da delegacia. As pessoas começam agora a se inflamar com mais intensidade por causa disso. A qualquer momento o Jairo vai sair por aquela porta, vou mostrar aqui, olha, a qualquer momento o Jairo vai sair pela porta da delegacia. Ele será levado à cidade de Buenópolis, onde, segundo ele, vai identificar, vai indicar para a polícia onde é que ele teria enterrado o coração da pequena Rayane de apenas 10 anos. Vamos aqui, olha, mostrar quantas pessoas, agora a polícia militar faz aqui um cordão de isolamento, porque a comoção popular, ela é muito grande, olha. E vocês observarem aqui, olha, vamos ouvir aqui, olha. Por que que vocês estão aqui, gente? Essa comoção mesmo, vocês vieram para cá, para quê? Revolta, revolta, questão de revolta mesmo, e satisfação de ver ele preso hoje. Muito satisfeita mesmo. A gente quer justiça com esse vagabundo, justiça com esse filho de uma égua. O que que vocês querem? Não quer justiça com um vagabundo desse, que foi a maior covardia que fez com a menina. Não quer ouvir a foto dela, eu até chorei. Arrancou o coração do menino, maior covardia, tem que pagar. O que fez? Trazendo aqui para fora para nós bandaiar e todo aqui, olha. Olha, a sensação que a gente observa aqui, Stanley, a gente percebe aqui nesse momento que a vontade de fazer justiça com as próprias mãos é muito grande. Se você observar aqui nas falas dos moradores de Curvelo, né, nós estamos aqui, a delegacia que ela responde por toda essa região, por isso que Jairo foi trazido para cá. Ele já foi ouvido pela polícia civil, ele já prestou os primeiros depoimentos. Na chegada, aqui a delegacia, ele primeiro tinha negado esse crime, agora ele já assume, ele diz num primeiro momento que a polícia trabalha com a hipótese de que ele queria extorquir a família, só que a polícia descarta isso porque, na verdade, a família dessa mineira é uma família muito simples. Então, na verdade, a polícia agora começa a trabalhar com outras linhas de investigação, inclusive a questão do ritual de magia negra. A gente vai entrar aqui agora porque a informação que nós temos é que o delegado responsável está atendendo a imprensa, a imprensa está toda aqui, né, o pessoal está aqui acompanhando. Essa investigação, esse crime que parou a região central mineira, nós vamos entrar aqui agora para tentar falar com o delegado. Como é que foi essa prisão desse Jairo? Como é que a polícia chegou até ele? Como é que foi passo a passo ali da prisão dele? A polícia não, por si só, não chegou até ele, certo? Tanto a polícia civil quanto a polícia militar, através de suas assessorias, espalharam pelas redes sociais, jornais, né, fotos dele. Daí a população de toda a região lá iniciou buscas por conta própria. Voltando nessa situação da justiça por conta própria, inclusive duas pessoas foram pegas injustamente e agredidas, e não era o Jairo. Aí na data de hoje, pela manhã, na zona rural de Joaquim Felício, divisa com o município de Dolabela, ele foi pego, né, por populares, amarrado, agredido, espancado, e aí eles acionaram as forças de segurança. A polícia militar já estava no local e aí fez a prisão dele. Estas imagens feitas por celular mostram o momento exato da prisão de Jairo. Jairo foi preso em Joaquim Felício, numa fazenda próximo à cidade de Engenheiro Dolabela. De helicóptero, ele foi trazido pela polícia para a cidade de Curvelo. Em depoimento, Jairo confessou ter violentado e matado Rayane. Entre as hipóteses para o assassinato, a polícia investiga ritual de magia negra. Ele tem uma tatuagem bastante sugestiva desse tipo de prática, né, é uma espécie de demônio nas costas e alguns escritos numa linguagem que eu particularmente não conheço. E pelos termos que ele usou na hora de explicar por que ele retirou o coração, nos indica essa possibilidade, né, inclusive admitindo a hipótese dele ter talvez ingerido ou, né, então pode ser ainda mais grave do que a gente imagina. Você matou essa criança? O que você matou ela? Você fez isso, Jairo? Cabeça fraca, né? Hã? Cabeça fraca, né? A cabeça fraca no momento do crime? Você se arrepende por isso? Sim, senhora. E qual que teria sido o motivo de tanta crueldade? Por que você arrancou o coração dessa menina, Jairo? Você já cometeu outros crimes como este? Não, desse jeito, não. Por que você fez isso? Hã? Não tem nem o que falar. Você não quer tentar explicar pra aliviar sua barra na cadeia? Porque o bicho vai pegar lá pro seu lado, né? Não, isso é uma coisa que... Não tem nem como não a gente falar não, porque... É uma coisa que... Por mais que a gente falar, as pessoas não acreditam na gente, né? Matar uma criança, né? Você já fez isso antes? Não. Mas tem outros homicídios? Tem. Aqui é o seguinte, olha, tem uma certa dificuldade agora pra saída do Jairo, né? Nós estamos observando aqui numa conversa com os delegados, exatamente pensando uma estratégia melhor pro Jairo sair pra fazer esse isolamento. Porque a população do lado de fora realmente tá muito, muito revoltada. Então a preocupação aqui agora é como é que vai ser feito o transporte, né? O deslocamento dele. Nós vamos acompanhar tudo isso aqui. Jairo estava descalço e sem camisa. Do jeito que havia sido visto por testemunhas dias atrás. O homem de 42 anos já cumpria pena por outros crimes na região norte do estado. Ele tem crimes em Bocaiuba, tem crimes em Montes Claros. E ele utilizou de um benefício do Dia das Mães, né? De um indulto do Dia das Mães e não retornou. Nesse momento ele está confessando a informação que nós trouxemos, que ele iria indicar aonde ele enterrou o coração. Então, ela foi alterada. Por conta agora, né? Do entardecer, tá ficando escuro. A polícia prefere deixar agora pra um outro momento. Ele vai ser transferido daqui, vai ser levado para o presídio da cidade de Curvelo. Ele deve ser indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Eu quero o Rafael comigo na tela agora, meu time, por favor. Rafael, saiu as pressas. Ah, nosso backbus aí atrás. É, tá aqui atrás a nossa propaganda. É o sinal de que a coisa tá indo no lugar certo, na direção certa. É isso aí, a cidade toda falando, né? Rafael Martins, primeiro, pelo deslocamento, a ansiedade que foi. Eu queria que você narrasse pra quem tá em casa. Como é que foi a sua chegada? O que você encontrou em Curvelo? Detalha pra nós isso, amigo. Olha, Sinali, assim que nós soubemos dessa notícia, né? Eu confesso que a nossa equipe toda, ela se arrepiou, né? Porque é um caso que comove, é um caso que nos choca. Então, assim que nós soubemos disso, aqui ainda em Belo Horizonte, na sede da TV Alterosa, nós já nos envolvemos nesse caso. E daqui até Curvelo, vou te confessar que foi uma viagem muito longa. Embora sejam apenas 150 quilômetros, né? Nós fomos daqui pra lá nessa ansiedade, nessa expectativa. Acho que uma expectativa que acabou sendo comum entre tantas pessoas, né? Que acompanharam essa história aqui no Alterosa Alerta. Todos querendo um desfecho, querendo ver, conhecer, saber quem é esse responsável, né? Por fazer uma tamanha barbaridade como foi feita. E assim que nós chegamos na cidade, Sinali. Quando nós paramos o nosso carro na Praça de Curvelo, ali bem perto da delegacia, nós já enxergamos ali, visualizamos que aquele entorno, aquele quarteirão estava completamente interrompido. Ele estava isolado, porque a comoção na cidade muito grande e a revolta, a manifestação popular muito forte. Então a polícia, ela tomou os cuidados de isolar aquela área. A gente observou isso, fitas foram colocadas no entorno ali. Muitas pessoas, aparentemente, a gente poderia ver ali no mínimo 500 pessoas na porta da delegacia e todas gritando e gritavam. E quando a gente passava com a nossa câmera, quando a gente passava com o microfone, todas as pessoas querendo saber, querendo ouvir, querendo ver a cara desse homem, né? Do Jairo, querendo saber a todo momento que horas que ele passaria por ali. Porque eles queriam ter a oportunidade de gritar alguma coisa pra ele, de falar alguma coisa pra ele. E nós tivemos essa oportunidade, né, Sinali? Ficamos cara a cara com ele. A gente pôde fazer as perguntas que todas as pessoas gostariam de ter feito, né? Por que que ele fez isso? O que que motivou ele a fazer isso? Por que tamanha a crueldade, além de matar, ainda tirar o coração dessa criança? Por que que ele fez isso? Quais são as explicações? Agora, ele se limitou apenas, Sinali, a dizer uma única coisa. Ele disse que qualquer história que ele contar agora, nesse momento, ela não vai ser... não vai ter crédito. As pessoas não vão acreditar no que ele tem pra dizer. É, daqui a pouquinho nós vamos ver, né, Rafa? O Rafael vai dizer isso, Gabriela. Pois é, daqui a pouquinho nós temos a sonora dele, né? Entrevista dele na íntegra. A gente pergunta, a gente vai perguntar e ele tem um olhar muito frio, viu, Stanley? Frio, Rafael? A gente observa que ele não mostrou reação, ele não mostrou sentimento ali, sabe? Porque geralmente nós estamos acostumados a entrevistar bandidos, pessoas que acabam sendo presas. Muitas ali, elas estão com sangue quente, elas querem falar, acabam encarando até uma equipe de reportagem. Mas ele, ele com aquele olhar dele frio, parecia que ele não estava ligando ali pra aquela situação. Ele respondia ou se limitava a dizer que não queria responder com uma frieza, Stanley, de causar espanto. Até num repórter mais experiente, a frieza dele é de causar espanto, viu? Rafael Martins, eu tenho mais uma pergunta pra fazer pra você. Até porque eu estava conversando com o nosso Anderson Porto, que estava te acompanhando lá. E o Anderson disse pra mim uma coisa que me arrepiou mais ainda. Segundo ele, a imagem que ele via, coloca a imagem do cara aí todo arrebentado. A imagem que ele via desse cara, era uma imagem que, em circunstâncias normais, geraria em quem estava filmando, como ele é um experiente cinegafista, diretor de imagem, enfim, deveria produzir nele uma sensação de dó, de pena. Mas em função de ter conhecimento do que esse monstro fez, essa sensação não chegava até ele. É, a ficha dele é extensa, Stanley. O delegado conversava com a nossa equipe ali, em Curvelo, e ele dizia, olha, ele já cumpre pena por homicídio, ele cumpre pena por outros tipos de crime no norte de Minas. Então, assim, ele é um assassino contumaz, ele já fez isso outras vezes. Há, inclusive, investigações em andamento que apontam ele como suspeito de praticar outros abusos sexuais. Então, na verdade, ele é um assassino frio, ele é um criminoso que está acostumado à prática do crime. E, na verdade, ele fugiu, ele conseguiu escapar de onde ele estava preso por conta de um indulto do Dia das Mães. É isso que eu ia falar. Um camarada desse não deve ter mãe, né? Porque, sinceramente, um cara desse que vem ao mundo, e a gente acha, sinceramente, naquele momento ali, Stanley, quando eu fiz aquelas perguntas, eu até esqueci um pouco, sabe, da nossa prática, da nossa conduta de jornalista, porque a gente se envolve muito com um assunto como esse, né? Mas não tinha como não envolver, Rafael Martins. Não tem como não envolver. Você estava diante de um cara que estuprou, que matou e que arrancou o coração de uma menina de 10 anos de idade, né? Vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir o que esse cara falou pra você, Rafael Martins. Você que está em casa agora, vai acompanhar na íntegra, com exclusividade, a entrevista desse monstro, concedida com exclusividade por Rafael Martins. Para a tela, amigo Gabi. Vem, Anderson. Vem aqui, parece que nós temos a informação de aqui. Olha lá, está aqui, ó. Exatamente esse rapaz aí. Esse é o homem. Vamos mostrar aqui agora. Esse é o Jairo. Você que matou essa criança, Jairo? Você matou essa criança? O que você matou ela? Você fez isso, Jairo? Cabeça fraca, né? Hã? Cabeça fraca, né? A cabeça fraca no momento do crime? Você se arrepende por isso? Sim, senhora. E qual que teria sido o motivo de tanta crueldade? Por que você arrancou o coração dessa menina, Jairo? Você já cometeu outros crimes como este? Não, desse jeito, não. Por que você fez isso? Não tem nem o que falar. Você não tem o que falar por quê? Quem bateu em você? Ninguém. Hã? Ninguém. Por que você estava fugindo, Jairo? Teria sido um ritual de magia negra? Não, senhora. Não, não teria sido. Por que você arrancou o coração dela, então? Você tem noção do que você fez? Você tem noção do tamanho da gravidade disso? Você já viu lá fora tanta gente que quer agora te ver ali fora? Você tem noção? Por que você fez isso com o coração da menina? Fala com uma coisa, Jorge. Não, eu não queria ter feito isso, não, mas agora já fez esse trem. Por que você fez isso, Jorge? Não sei nem. Era por causa do dinheiro? Não, não. Você esqueceu por que você fez isso? Tem que ter um motivo, você concorda? Tá? Jorge, a gente está te dando a oportunidade de explicar o que aconteceu. É, procedar a sua atenção. É, o que aconteceu, ela morreu, né? Eu... Você não quer tentar explicar para aliviar a sua barra na cadeia? Porque o bicho vai pegar lá para o seu lado, né? Não, isso é uma coisa que tem nem como não a gente falar, não, porque... É uma coisa que, por mais que a gente falar, as pessoas não acreditam na gente, né? Matar uma criança, né? Você já fez isso com o ar? Não. Mas tem outros homicídios? Tem. O que você explicaria que as pessoas não acreditariam no seu? O que você tem para falar? Você acha que ninguém vai acreditar? Vai falar o motivo por que eu matei a menina, né? O que foi? Qual que foi? Não tem como falar, não, ninguém vai acreditar nisso, não. Você era vizinho da vítima e já conhecia? Morava perto. É? É. Então fala. Você acompanhava a rotina dela? Não. Pode falar. Duas vezes só que eu vi ela. Se você falar, nós vamos registrar aqui, mesmo se o pessoal não acreditar. Por que você acha que o pessoal não vai acreditar? É para aliviar você. Difícil, né? Acreditar. Então fala. Mas o que aconteceu? Aconteceu que nesse dia todo aí, aconteceu que esse dia aí já nós matou ela. Por quê? Quem matou a menina? É, eu. Por quê? Só fala por quê, Jair. Hã? Só fala por quê. Ninguém sabe, né, irmão? Você conhecia ela? Você conhecia ela? Duas vezes só. Você gostava da família dela? Você tinha contato com a família dela? Sim, conversava com o pai. Não tem como não arrepender, não, né? Onde você acha que o pai dela está agora? Você conhecia ele? Minas Gerais, você acompanhou ontem aqui pela manhã, esse assunto que tomou conta do noticiário mineiro, mas que chegou num ponto, Minas Gerais, e aí eu quero que vocês que estão me assistindo agora saibam, eu estou com o meu telefone aqui na mão e tenho recebido mensagem dos meus amigos, amigos que estão pasmos e pasmas com a reportagem que com exclusividade, com exclusividade, a equipe da TV Alteirosa, do jornalismo da TV Alteirosa apresentou pra você. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que crimes como esse, eles ultrapassam o limite da lei. Eles ultrapassam o limite da realidade legal. Porque ontem, do nada, do nada, do nada, do nada, eu recebi uma ordem aqui, nesse aparelhinho que tá aqui, vou tirar pra ver, recebi uma ordem nesse aparelhinho que tá aqui, da minha querida diretora que diz assim, Stalin, a partir de hoje eu vou noticiar, e olha que ela não tem essa iniciativa toda não, eu vou noticiar todos os dias até prender esse cara. Mas eu tinha informação de que a polícia militar de Minas Gerais, a polícia civil, tinha feito um cerco e bloqueio, mas valendo-se dos civis, de homens comuns como nós. Eu quero que ponha imagem do helicóptero, quero que ponha imagem do helicóptero pra mim, na hora que ele é deslocado de Buenópolis, da região que ele foi preso, pra Curvelo, foi utilizado o helicóptero. O pavor que a polícia ficou, o medo que a polícia ficou, da população que chegava pra tentar entrar e pegar esse cara. Por quê? Porque ele, quem estava agora, na tela grande pra mim, Miltinho, Minas Gerais foi preso, estuprador de Buenópolis, e o que você vê agora na tela da alterosa é a tentação, pessoas tentando invadir pra poder linchar com a polícia militar do lado. São imagens que chegam pra você agora mostrando que os limites da lei foram ultrapassados, e que a população não aceita mais, sobre nenhum aspecto, nenhuma conduta, posturas como essa, de leniência do Poder Judiciário, de leniência do Ministério Público, porque vai acontecer exatamente isso aí, em casos muito menores. Em casos muito menores, é o estuprador que matou a menina de 10 anos? Não, nem ele não. É o cara que faz com que nós percamos cada dia mais a nossa vontade e permanecemos honestos. Agora eu quero mostrar pra vocês, quando a chegada, mais uma vez, a chegada do Rafael Martins, com a equipe da alterosa, em Curvelo, eu quero que vocês vejam nos olhos das pessoas que estavam lá, que são donas de casa, são senhoras, são homens trabalhadores, são senhores de idade, que expressam ali o que vem de dentro da alma, a vontade que eles têm, a chegada, o princípio da matéria. Isso pra mim é o ponto alto, pra deixar claro pros senhores deputados, senadores, governadores, o escambau de Madureira, pra mostrar pra vocês que vocês precisam fazer alguma coisa pelo nosso povo, sob pena, sob pena, de vocês verem o que aconteceu no helicóptero, acontecer mais vezes, em situações muito menores. Eu quero que comece do começo, se é que tem outro jeito, né, de começar do começo, meu time, desculpa, mas eu quero que ponha, porque você vai perceber, Minas Gerais, você vai perceber no olhar, não vamos ficar com a tela cheia, você vai perceber no olhar de cada um daqueles cidadãos de Curvelo o quanto de ódio que eles tinham de uma pessoa que eles não conheciam, mas que conheciam e sabiam do ato praticado por ele, do crime praticado por ele, da desgraça feita por ele, da comoção que ele gerou, do ódio que ele conseguiu produzir no coração de pessoas que sequer conheciam quem ele era. Essa lei que está disponível pra nós não alcança mais o interesse público, essa lei que está disponível pra nós não alcança mais a vontade do povo, nós precisamos fazer algo sob pena de ter que abrir as portas da delegacia e fazer com que o povo faça a vontade que ele tem, porque a vontade que o povo tinha era de fazer o que está daqui a pouquinho, vou te mostrar na hora que estiver pronto, na hora que estiver pronto você vai ver que eu não estou inventando nada, a câmera da alterosa mostra o que está no olho de cada um dos transeuntes dos cidadãos de Curvelo, de quem estava esperando lá, mais de 500 pessoas, Minas Gerais, comigo agora, o momento exato em que o Rafael Martins chega a Curvelo. Não quer justiça com um vagabundo desse que foi a maior covardia que fez com a menina, não quer ouvir a foto dela, eu até chorei, arrancou o coração do menino, maior covardia, tem que pagar o que fez. Trazendo pra fora, nossa, trazendo pra fora pra nós bandaiar tudo aqui, ó. Olha, a sensação que a gente observa aqui, Stanley, a gente percebe aqui nesse momento que a vontade de fazer justiça com as próprias mãos é muito grande. Se você observar aqui nas falas dos moradores de Curvelo, né, nós estamos aqui, a delegacia que ela responde por toda essa região, por isso que Jairo foi trazido pra cá, ele já foi ouvido pela polícia civil, ele já prestou os primeiros depoimentos na chegada. Aqui a delegacia, ele primeiro tinha negado esse crime, agora ele já assume, ele diz no primeiro momento que a polícia trabalha com a hipótese de que ele queria estorquir a família, só que a polícia descarta isso, porque na verdade a família dessa mineira é uma família muito simples, então na verdade a polícia agora começa a trabalhar com outras linhas de investigação, inclusive a questão do ritual de magia negra. A gente vai entrar aqui agora, porque a informação que nós temos é que o delegado responsável está atendendo a imprensa, a imprensa tá toda aqui, né, o pessoal tá aqui acompanhando essa investigação, esse crime que parou a região central mineira. Nós vamos entrar aqui agora pra tentar falar com o delegado. Como é que foi essa prisão? Volta pra mim aqui, Minas Gerais. Vocês entenderam, vocês entenderam que o trabalho da polícia foi feito, foi feito, o trabalho da população foi feito e vocês entenderam que nós estamos, ultrapassamos o limite da lei. São 7 horas e 48 minutos na capital dos mineiros, na nossa querida Minas Gerais, o estuprador de Daiane, uma criança de 10 anos de idade da cidade de Buenópolis, está preso e vai receber por parte do Estado agora as sanções dos crimes que ele praticou. Termino esse momento questionando dois pontos. O primeiro, por que é que um homem que tem tanto desvio de conduta, sobretudo do ponto de vista sexual e de violação de crianças e adolescentes, consegue passar pelo crivo do serviço social pra poder receber o IDU? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Dinheiro pra poder pagar a corrupção ele não tem. Talvez seja a desíde de quem fez a entrevista dele e que tenha a dignidade de poder mostrar e assinar quem foi. Essa é a primeira questão que eu levanto. E a segunda, não é uma pergunta que eu vou fazer, é um conselho que eu vou dar. Senhores deputados, olhem o país que vocês estão fazendo. Porque depois, a turba, a horda, ela não é possível de ser contida.